Aê! Pega a fita, hein! Pega a fita, hein! Pega a fita, hein! Aê! 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 Menina sensacional Novinha experiente Novinha sensacional Menina experiente Rebolando com o bumbum Contagia muita gente Rebolando o bumbum Contagia muita... Rebolando com o bumbum Contagia muita gente Rebolando o bumbum Contagia muita... Cai com o bumbum Quero ver ela cair Quero ver ela quicar Quero ver seu popô Dançar sem parar Quero vê-la cair, quero vê-la quicar, quero ver seu popô Dançar, dançar, dançar sem parar, dançar, dançar, dançar sem parar O DJ Web se manda pra ela pra novinha dançar O DJ Web se manda pra ela pra poder quebrar Quero vê-la cair, quero vê-la quicar, quero vê seu popô Dançar sem parar, quero vê-la cair, quero vê-la quicar, quero ver seu popô Vai! Vai! Aê! Pega a fita, hein! Vai! DJ Web se manda pra ela pra novinha dançar Aê! Vai! Pega a fita, hein! Menina sensacional Tchau